Meu nome é Aline e hoje eu vou contar a minha história. Desde pequena eu sempre tive a minha mãe como a minha melhor amiga. Ela sempre esteve comigo em todos os momentos e ela era a minha maior referência. O meu pai morreu quando eu era muito nova, de modo que eu nem me lembro dele. Tudo que eu sei é pelas fotos e pelo que minha mãe conta. Ela sempre foi muito jovial e desde que eu comecei a sair para as baladas, nós passamos a sair juntas. Ela sempre me deu a maior força, ao contrário da maioria das outras mães. Achava o máximo que eu tivesse uma vida agitada. E para minha mãe, a gente tinha mais o que aproveitar. Muitas vezes essa animação dela me contagiava. Geralmente a gente saía para dançar. Eu tinha umas amigas que eu encontrava por lá. Todas adoravam a minha mãe. Que filha num sonho em ter uma mãe liberal, que serve como exemplo para todo mundo. A minha mãe também tinha as amigas dela e por isso ela nunca ficou pegando no meu pé. Às vezes a gente só se encontrava na hora de ir embora. Me lembro quando ela conheceu o Kleber, que eu só conhecia por nome. Eu já estava de olho nele há algum tempo, mas nunca comentei nada com ela. Quando eu vi ele dando em cima da minha mãe, eu achei que ela logo fosse descartá-lo. Afinal, ele tinha a minha idade, 20 anos. E a minha mãe nunca gostou de rapazes jovens. Sempre preferiu homens da idade dela. Quando eu vi os dois se beijando, eu achei que ela estava louca. Eu senti uma pontada de inveja, mas eu pensei comigo. Talvez ela esteja carente e só queira tirar uma casquinha. Se eu mesma fazia isso, por que ela também não podia se dar o direito? No dia seguinte, para minha surpresa, ela estava toda empolgada porque ia sair para juntar com o Kleber. Fazia tempo que eu não via minha mãe animada com o homem como ela estava com ele. Parecia uma adolescente. Eu achei estranho. Ela nunca foi te dar bola para caras novos como ele. Eu tentei ficar na minha, mas ela queria a minha opinião. Queria que eu a ajudasse a escolher a roupa certa. E eu não acreditava que ela pudesse estar gostando dele. O que eles tinham em comum? Apesar de ser muito bonita, minha mãe tinha 40 anos. O dobro da idade dele. O que eles poderiam ter em comum? Eu falei que eu achava que ela não deveria ir. Ela queria saber por que. E eu não queria dizer que eu queria o cara para mim. Eu não queria cortar o barato dela. E achei que ela ia acabar caindo na real ao ver que ele não tinha nada a ver com ela. A minha mãe foi buscar o cara em casa. Veja só que cena ridícula. Eles foram jantar juntos. Escolheram um lugar romântico e depois de muita conversa, descobriram que tinha muitas coisas em comum. Apesar da diferença de idade, ele estava procurando alguém para ter uma relação séria. O que surpreendeu a minha mãe. E o inevitável acabou acontecendo. Eles ficaram juntos e nascia ali um namoro que ia dar muito o que falar. Ele disse que já queria ficar com ela há algum tempo e até acabou falando de mim. Sabia quem eu era, pois tínhamos alguns amigos em comum. E isso me surpreendeu. Que coisa! O cara nunca me deu bola e foi se apaixonar justo pela minha mãe. Quando ela me contou que estava namorando o Kleber, eu não podia acreditar. Eu falei que eu achava aquilo ridículo. Ela tinha idade para ser a mãe dele. Ela estranhou, pois eu nunca tive esse preconceito. Muito pelo contrário. Eu costumava até criticar as pessoas que achavam diferença de idade. Um imbecilho para o relacionamento. Talvez aquilo fosse fogo de palha. Talvez ela logo acabasse caindo em si e vendo que estava cometendo um grande erro. Eu não tinha argumentos para barrar aquela relação. E achei melhor deixar que o tempo mostrasse para ela que aquilo era um grande engano. Eu fiquei muito decepcionada. Poxa! Eu era jovem, era bonita. Eu estava sempre muito bem arrumada. E o cara foi olhar justo para minha mãe. Por que não para mim? Eu não queria entrar nessa coisa de competição com ela. Eu nunca gostei de fazer isso, nem com as minhas amigas. E por isso mesmo, eu me calei. Deixei ela falar sozinha sobre o namoro que estava apenas no começo. Como a vida continuava e a gente gostava muito da vida noturna, passei a sair com a minha mãe e com o Kleber. Coisa que não me deixava nem um pouco à vontade. Parecia que eu estava segurando vela. Não sei. Era diferente dos outros namorados, que eram bem mais velhos. Será que o Kleber tinha algum interesse camuflado? Sim. Havia muitas outras coisas que tornavam minha mãe uma mulher interessante. Ela era bem sucedida profissionalmente. Dinheiro nunca foi problema para ela. Será que ele era um interesseiro? Bem, quem era eu para pensar esse tipo de coisa? Se ela, uma mulher experiente, estava achando tudo aquilo maravilhoso? Eles pareciam um casal de pombinhos. E isso me deixava ainda mais revoltada. Eu estava sozinha há um tempão. E eu não gostava nada de vê-los aos beijos por aí. De repente, o Kleber passou a dormir em casa. Eu acordava e era obrigada a dar de cara com ele. Agindo como se a casa fosse sua. A minha mãe deu toda a liberdade para ele. E aos poucos, ele estava tomando o terreno. Ele era muito simpático comigo. Vivia dizendo que eu era filha dele. Fazia brincadeiras dizendo que era um pai que tinha uma filha da mesma idade. Isso me deixava muito irritada e ele sabia disso. Eles já estavam juntos há dois meses. Mas parecia que se conheciam há séculos. Pois não se desgrudavam para nada. Faziam tudo juntos. A minha mãe continuava me dando toda a atenção possível. Afinal, ela tinha o trabalho dela e o tempo era uma coisa rara. Mas eu andava muito irritada com aquilo. Os pombinhos, às vezes, acabavam passando um pouco dos limites. Isso me deixava incomodada. No fundo, eu não aguentava ver a minha mãe com aquele gato. Ele era perfeito demais. Por que ela conseguiu e eu não? Depois de um ano, a minha mãe e o Kleber estavam firmes e fortes. Ela dizia que ele era um homem que ela sempre esperou encontrar. E nunca imaginou que seria um rapaz tão novo assim. Ela dizia que eu andava diferente. Se bem que eu disfarçava na maior parte do tempo a minha indignação. Desde que eles começaram a sair, a gente acabou se afastando um pouco. E eu não me sentia bem em estar junto do casalzinho apaixonado o tempo todo. Mas mesmo assim, saíamos pelo menos uma vez por semana. Naquele sábado, a minha mãe não se sentiu bem. Estava indisposta e disse que não ia sair. Eu liguei para algumas amigas e estava me preparando para a balada. Era o melhor que eu podia fazer para esquecer os meus problemas. Quando eu cheguei na balada, eu vi que o Kleber estava lá. Achei estranho porque minha mãe não comentou nada. Eu acho que ela nem sabia que ele ia sair. Ele não me viu e eu fui dançar. Estava cheio de gente que eu conhecia e eu não ia ficar gastando meu tempo com ele. A noite estava ótima e eu estava paquerando um carinha que me apresentaram. Mais uma hora, eu decidi ir até o bar e acabei vendo uma cena que me deixou desconcertada. O Kleber estava beijando uma menina que deveria ter a minha idade. Sem o menor pudor, eles estavam no maior amasso na frente de todo mundo, para quem quisesse ver. Na hora, ele subiu uma raiva tremenda. Qual ele podia enganar a minha mãe assim? Eu cheguei perto dele e nem precisei falar nada. Assim que ele me viu, ele já veio querendo se explicar, pedindo desculpas, implorando para que eu não contasse nada para minha mãe. Eu saí de lá revoltada. Eu disse que depois a gente conversava. Eu não acreditava que ele estava fazendo uma coisa dessas. No dia seguinte, o Kleber me ligou todo preocupado. E eu decidi me encontrar com ele. Eu comecei a pensar que eu podia reverter aquela história ao meu favor. Pois agora, ele estava nas minhas mãos. Ele até chorou, dizendo que estava arrependido de ter ficado com aquela garota. Disse que era apaixonado pela minha mãe e que aquela era a primeira vez em mais de um ano de relacionamento que ele traía. Eu decidi jogar limpo com ele. Falei que eu já sabia que ele me olhava com desejo. O que ele negou insistentemente. Disse que eu era como uma amiga e que não tinha nada a ver. Bem, se realmente não tinha nada a ver, isso tinha que mudar. Pois o meu silêncio tinha um preço. E eu queria que ele ficasse comigo. Se ele traiu a minha mãe com aquela pilantra, podia muito bem ficar comigo de vez em quando. Não era ele que queria diversificar? Então que fosse comigo. Assim, uniríamos o útil ao agradável. Ele ficou passado. Disse que eu era louca. E que jamais ele poderia fazer uma coisa dessas. Eu dei um prazo pra ele. E ele disse que aquilo era uma chantagem. E era mesmo. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso. Eu não tinha a menor vergonha de assumir isso.